O que é isso? Para fazer o gênio Messi sorrir ao lado de Luizito Para o Planeta Bola aplaudir Obrigado por nos proporcionar um momento como esse Griezmann Isso aí é um golaço Fisca Barça Toda a festa do mundo para Griezmann Que estreia em campeonato espanhol no Camp Nou, hein? Para tudo Sérgio Roberto achou o Griezmann E aí a jogada do talento Bateu de curva, tirando do goleiro Um golaço de Griezmann 2x1 para o Barça Virada do Barça